Tonega, em breve começaram as aventuras de Tonega pelas estradas do Brasil. Esse é o nosso motorhome hoje em Palipoeira, 30 quilômetros de Maceió. Está aqui nossa bela casinha, está aqui o nosso quintal, está aqui a patroa, está aqui a melina Tonega, hoje o nosso quintal Paripoeira, 30 quilômetros de Maceió, 80 quilômetros de Maragogi, maré alta, belo lugar, isso aí galera, logo logo novidades no canal. Oi!